E aí, parças! Hoje vou estar mostrando para vocês as novidades da nova versão de testes do Android 11. No caso aí, seria a versão beta 3. E assim, pessoal, essa beta trouxe bem poucas alterações no sistema, foram mais algumas melhorias de estabilidade, né? Então, se você viu alguns vídeos das betas anteriores, sabe que sempre aparecia bastante função, só que nessa beta 3 apareceram poucas funções, né? Isso acontece porque o Android 11 está chegando no ciclo de versão final, né? Então, é bem provável que a próxima versão do Android 11 já seja uma versão final, né? Já seja aí uma versão oficial estável, no caso. E para quem não sabe, sempre que a Google lança uma versão de testes do Android, no caso aí, tanto uma versão beta quanto uma versão developer preview, essas versões, as versões de teste, no caso, elas são de código fechado. A Google não libera esse código, né? De versão de teste para o AOSP. Porém, pessoal, quando o Android 11 for lançado de forma oficial, né? O código fonte do Android é enviado para o AOSP. Então, se você curte as custom ROMs, né? Quando o Android 11 lançar de forma final, significa que o AOSP já vai ter os repositórios referentes ao Android 11. E os desenvolvedores, né? Tanto do seu aparelho e de outros, né? Vão poder compilar o Android, tanto aí a custom ROM que você gosta, ou então o próprio AOSP mesmo. Então, estamos perto, né? Do lançamento do Android 11. E quando ele lançar, já já também vai vir as custom ROMs, o que é bem bacaninha. E para estar começando, vamos falar do easter egg do Android. No caso, essa beta 3 já trouxe o easter egg do Android 11. Então, ó, eu estou aqui na beta 3. Vocês podem ver o número da versão, ó. R public beta 3, né? Esse RPB3. E assim, se você dar vários toques na versão do Android, vai abrir o easter egg, né? E aparece o logo do Android quando você arrasta, né? Só você arrastar aqui, ó. Ele vai aparecer o logo do Android 11. Que é o logozinho padrão do Android 11. Você fica arrastando aqui para o lado. Ele vai liberar o logo também, mas aqui está um pouquinho chato. E ele liberou o logo para você. Aqui, um easter eggzinho bem simples. Também aparece uma mensagenzinha de um gatinho, né? Um toast de um gatinho que libera um joguinho, né? Esse joguinho fica no power menu. Mas aqui no meu app eu não consegui habilitar. É um joguinho tipo aquele do Android 7, sabe? O joguinho do gato. Mas aqui não tem como habilitar no meu. Não sei porquê. Mas, basicamente, é esse daqui. O easter egg do Android 11. Outra função que muita gente gostou do Android 11 foi aquele player de música na barra de acesso rápido, né? Quando você tem algum player tocando, ele aparece integrado, né? Com a sua barra de acesso rápido. No caso, nessa beta 3, né? Essa função teve algumas alterações. Uma alteração é bem bacaninha. Eu vou tocar no botão de play que tinha uma música tocando. Bem de boa. Quando você abre a barrinha, aparece o player de música. Não tem nenhum mistério. Só que agora, pessoal, você consegue estar dispensando a notificação do player. Então, por exemplo, aqui a música está tocando. Eu consigo dispensar a notificação. Coisinha legal. E o que é bacana? É que quando você expande a base rápido, o player ainda continua lá. Se você quiser dispensar essa notificação, você pode arrastar aqui para o lado. E tem a engrenagem. Aí essa engrenagem tem esse toggle, né? Que fala para estar ocultando o player quando a sessão de mídia terminar. Que quando você arrastar o player de música aqui para o lado, ele vai também arrastar daqui. Ele não vai aparecer quando você expandir o painel. Então, eu vou aqui tirar ele ligado. Eu vou reabrir o player de música. Eu vou abrir o player de música mais uma vez. Música tocando. Botão de play. Música tocando. Apertar o home. E quando você expande, aparece. E quando está minimizado, também aparece. Só que agora, como a gente ligou aquela opção. Só que agora, como a gente ligou aquela opção. Então, ao dispensar, ela já some dos dois lugares, né? Porém, obviamente, a música continua tocando aqui. Então, bem suave. Bem bacaninha mesmo. Esse controle, né? Com o player de música na base. Isso rápido. E por fim, ocorreram algumas alterações bem pequenas no menu de energia. Quando você tem um bloqueio total ligado. Então, por exemplo, aqui eu estou com o meu apelo padrão. Então, eu não estou com o bloqueio total ligado. Se eu apertar o botão power, ele aparece o botão de desligar e o botão de reiniciar aqui em cima. Até aí, tudo normal. Se eu ligar a opção de bloqueio total, aqui na parte de tela. Tela, avançado. E eu ligar essa opçãozinha aqui de tela de bloqueio, né? E habilitar o bloqueio total. Eu tinha mostrado essa função na Beta 2, né? E na Beta 2, ela ficava desse jeito. Você tinha o botão de desligar e o botão de bloqueio total. Até aí, sem nenhum mistério. Porém, quando você aperta o botão de desligar, não aparece mais uma listinha de opções, né? Agora aparece botões grandes na tela. Então, você pode desligar por aqui ou está reiniciando diretamente por aqui. O que é bem bacaninha. No caso, como eu falei antes, foi uma alteraçãozinha super pequena. Que deixa os botões aqui mais grandes. Não aparece mais uma lista na partezinha aqui do botão de energia. E é isso que temos de novidades dessa nova versão de testes do Android 11. Como foi no começo do vídeo, não foi uma versão focada em trazer funções. A gente já está na Beta 3, né, pessoal? E a Google tem que focar em trazer estabilidade para o sistema. No caso, para fazer o lançamento da versão final. Então, vamos aguardar. Provavelmente, a próxima versão que a Google lança do Android 11 já vai ser a versão final. E também, quando ela lançar essa versão final, As custom ROMs vão começar a aparecer por aí. E é isso. Vamos aguardar. E se você não viu as alterações de outras betas, né? No caso, tanto a Beta 2 ou a Beta 1 do Android 11. Também tem a Developer Preview. Se você tiver algum interesse em assistir as funções dessas versões, Eu vou deixar um linkzinho na descrição do vídeo com uma playlist, né? Mostrando todas as funções de cada beta que a Google lançou. Então, é basicamente isso daí, pessoal. Comentem o que vocês acharam sobre o Android 11. E vamos aguardar a versão final. Bye, bye!